A partir de agora, nós vamos falar do mundo do trabalho, por um olhar, por uma perspectiva que talvez você não tenha vivenciado. Vamos olhar o planejamento de carreira pela ótica dos atletas, jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, futebol americano, e um levantamento inédito ouviu mais de 470 atletas e identificou que o planejamento da carreira destes atletas não anda nada bom. Por isso, nosso objetivo de desenvolvimento sustentável, a partir de agora, é o 8, de trabalho decente, vamos falar sobre carreira, e por isso vamos alinhar a ODS-8, um dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU, e para falar sobre esse assunto comigo, Jordana Ágata. Seja bem-vinda, Jordana. Oi, Tôndolo, muito obrigada. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Tom Maior, grande abraço. E também conosco está o cofundador da Soul Brasil Esportes, Paulo Braga. Comigo a Jordana, também o Paulo Braga. Primeiro, gostaria de agradecer a sua participação e que você seja muito bem-vindo. Paulo. Pessoal, muito obrigado. Sou eu que agradeço o convite e é um prazer participar aqui com vocês. Paulo, obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. E, a princípio, eu queria que você explicasse para a gente como que surgiu a ideia dessa pesquisa, falar um pouco sobre esse assunto. Ok. A gente é uma startup de esportes chamada Soul Brasil. Nós nascemos, somos dois sócios, e nós nascemos da nossa paixão pelo esporte. A minha sócia, a Maria, ela praticou durante 25 anos judô e ela foi uma atleta que sofreu na pele a falta de oportunidade que os nossos atletas têm hoje. E conheci ela e a gente se uniu em prol desse objetivo, de ajudar cada vez mais esses atletas. E, com a iniciativa que nós tivemos de desenvolver o nosso projeto, a gente desenvolveu uma metodologia própria e baseada em sete pilares, e um desses pilares é o planejamento de carreira. E, a partir disso, a gente montou uma avaliação para entender se os atletas fazem bem ou se mesmo não fazem, como fazem esse planejamento de carreira. E aí, a gente fez essa pesquisa, esse diagnóstico que a gente chama para entender qual é o momento desse atleta. Pois é, e muitas vezes pode passar pela cabeça daquela pessoa que quer ser jogadora de futebol, jogadora de vôlei, enfim. Ah, não é só ter talento? Não é só ser bom? Não, né? Como essa pesquisa diz, tem essa grande parcela das pessoas que querem ser atletas, que elas não têm esse planejamento. Então, fala para a gente qual é a importância desse planejamento de carreira também no mundo esportivo, no mundo dos atletas. O planejamento é extremamente relevante para tudo que a gente faz na vida. No esporte, não é diferente. Então, o que a gente ensina os atletas a fazer, como você deu o exemplo, quer ser um jogador de futebol? Legal. Mas aí, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Se você põe um objetivo a longo prazo, você precisa ter um acompanhamento também com alguns objetivos de curto e médio prazo. Então, a gente define aquela meta que fica naquele horizonte um pouco mais longo, e aí a gente também vai traçando metas, né? São as pequenas vitórias que a gente vai tendo. Então, isso fica muito mais fácil para o atleta perceber que ele está rendendo, que ele está crescendo, que ele está no caminho certo. Ele vai, pouco a pouco, atingindo esses objetivos e se aproximando de um sonho. Isso não é só para jogador de futebol, isso são para todos os atletas. Então, a gente tem essa abertura. Hoje em dia, a gente já tem mais de 32 modalidades dentro da nossa base de dados de atleta. Então, isso serve para todo mundo. É um trabalho que a gente faz de todas as modalidades e que é super importante. Paulo, há pouco nós ouvimos uma entrevista que a gente recuperou do Diego Maradona a uma repórter, uma jornalista aqui em Goiânia, onde ele falava de política, ele estava se posicionando já como um jornalista, na mídia, apresentador. Ele foi um atleta, mas ele sabia se posicionar. Hoje, por esses dados que vocês apresentam, por esses elementos da pesquisa que vocês levantaram, dá para traçar a quantidade... O que eu quero perguntar, eu não sei se eu vou ser claro, mas existe uma distância muito grande entre aqueles que conquistam influência como atletas e aqueles que se dedicam a ser só apenas atletas. Se dedicam apenas ao treinamento e acham que isso é restrito. Vocês conseguem medir o termômetro que o atleta tem hoje da responsabilidade social de exemplo, de relação, de poder se posicionar entre A ou B, de se envolver com a política igual Maradona, por exemplo, se envolveu? Vamos lá. A gente tem um cenário muito complexo do esporte no Brasil. E a gente vem justamente para trazer essa claridade, aproximar mais a iniciativa privada, as empresas realmente do esporte. Por quê? Porque a gente quer justamente que cada vez mais os atletas tenham essa claridade, o que a gente chama de empoderamento, que a gente dê ferramentas, ensine o atleta a fazer o planejamento de carreira para que ele possa tomar as decisões mais corretas na vida dele. Todo mundo sabe que, infelizmente, Maradona não seguiu esse caminho, ele foi um gênio do futebol, também como político e etc., mas ele não seguiu esse caminho de construir uma carreira saudável, digamos assim. Então, a intenção da SoBrasil, e o que a gente vem fazendo hoje, é ensinar esses atletas, desde a base, a como fazer isso, como ele consegue ter, por exemplo, um dos nossos sete pilares, que é a nossa metodologia, que eu expliquei, um deles é o planejamento de carreira, e a gente tem o outro, que é o que a gente chama de marketing e branding. Então, o atleta, ele é uma imagem. Se ele não está representando o clube ou a instituição, ele está representando ele mesmo. Mesmo nos treinamentos, tem sempre uma criança que está olhando ali e fala, poxa, aquele cara é bom, aquele atleta é muito bom. Então, ele representa ele mesmo também. Então, a gente educa os atletas para que eles possam tomar a melhor decisão possível. Isso é um caminho de longo prazo, como eu expliquei aqui, mas que pouco a pouco a gente vai construindo e aí a gente espera que o atleta consiga tomar melhores decisões, compor a sua imagem, entender o valor da imagem que ele tem, não só como atleta, como representante do esporte, mas como pessoa também. E, Paulo, as modalidades produzem perfis de atletas diferentes? O atleta do futebol, ele tem uma percepção desse planejamento que o do vôlei tem outra, que o do basquete tem outra, que o da natação, do judô, tem outra perspectiva? A gente ainda está num começo de trabalho com esses atletas. Então, hoje a gente pode dizer que poucos têm esse conhecimento. Então, de todos esses atletas que foram diagnosticados, dos 500, a gente tem 82% que não sabem fazer esse planejamento de carreira ou não fazem de uma forma correta. A gente não tem uma modalidade que se destaque em relação a isso. Não tem esse número, realmente, porque elas estão todas em equidade, um número padrão, já que há uma quantidade muito grande de atletas que não sabem fazer. E, diante desse cenário, de quem que é a responsabilidade de fazer essa mudança? é do clube, é do atleta, é do agente, é do poder público? Quem que deve tomar a frente e assumir essa responsabilidade? Primeiramente, a gente acredita que isso é uma coisa de educação, realmente, isso vem realmente da base e a gente está fazendo um trabalho, construindo esse trabalho que alguém deixou de fazer. Então, por exemplo, em outros países, a gente vê essa educação de planejamento muito mais forte. Então, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um planejamento financeiro muito grande desde a infância. Lá não existe essa facilidade de planos de saúde, etc. Então, a gente vê ali algum planejamento muito mais forte e a gente não tem isso na nossa cultura, infelizmente. A gente tem outras mil coisas que são ótimas no brasileiro, a gente tem um celeiro de talentos no Brasil magnífico, mas essa parte de planejamento, infelizmente, não está no nosso DNA. Então, a gente assume essa responsabilidade enquanto Sou Brasil, como empresa, de mostrar isso para os atletas, a importância disso. Porque existe uma frase muito famosa de quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar está bom. Então, a gente quer ensinar para os atletas que é necessário você ter um norte, você ter um caminho. Então, isso vem sobre a nossa responsabilidade. Inclusive, essa semana a gente está fazendo um evento, a gente começou na segunda-feira, hoje teve também e vai terminar amanhã, um evento todo falando sobre o atleta, a carreira do atleta, a importância dele cuidar da imagem, dele fazer um planejamento de carreira. Então, tudo isso está sendo abordado nesse evento, inclusive, convido vocês a participarem desse evento também, o link para a inscrição está lá no nosso perfil do Instagram, então, arroba soubrasil, sou é S-O-U-L Brasil Esportes, e aí vocês conseguem acompanhar tudo lá. A gente tem convidados muito especiais, Glenda Kozlov, Glenda Kozlov, por exemplo. Então, tudo falando, né, sobre essa importância e construindo junto com o atleta essa importância de um planejamento e de uma educação adequada. Paulo, e você citou um pouco da estrutura que os Estados Unidos, você me fez lembrar, na época da faculdade eu tinha um professor que comentava como eu tinha o desejo de seguir a carreira de jornalista esportivo, ele dizia, olha, pensa que jogador de futebol ele recebe a pressão de várias áreas, da família, da imprensa, da diretoria, dos companheiros, da torcida, do treinador, e ele não tem preparo para suportar essa pressão. E aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, e aí, uma outra realidade que a gente percebe é que 10% dos jogadores no futebol brasileiro, por exemplo, ganham mais de mil reais. E se eles não se tornam jogadores, eles perdem um sonho. Se não consegue, assim, morre um sonho e praticamente acaba a vida. então, a estrutura dos Estados Unidos de inserir dentro de um processo, de estar dentro das universidades, de estimular a permanência, a formação profissional do atleta, mesmo que ele continue treinando, isso é um problema nosso hoje, no Brasil? É uma realidade que impacta nessa visão, de não ter essa visão de carreira? Sim, a gente já está falando de alguns dos pilares da SoBrasil e é interessante que a gente vai tocando em todos e a gente toca em mais um agora que é o apoio pedagógico, mais um dos nossos sete pilares. como você exemplificou, são poucos os atletas, falando de futebol também, ou de todas as modalidades, que chegam no topo, que conseguem atingir aquele alto rendimento, chegar em umas Olimpíadas, ser um atleta referência, são poucos, são muitos aí que ficam pelo caminho, mas esse ficar pelo caminho, isso não pode ser encarado como uma derrota, existem outras séries de saídas que a gente pode ter para uma vida esportiva, se você não é um atleta, tudo bem, você não conseguiu chegar ali a ter o seu sonho realizado como atleta, mas você pode estar mais perto do seu sonho, você pode trabalhar com esporte, você pode ser um preparador físico, você pode trabalhar com psicologia do esporte, todas essas são ferramentas que a gente quer dar para o atleta e já vem fazendo isso, através desse material, toda essa base que a gente tem de atletas, todos eles receberam esse material feito pela Sou Brasil, então a gente quer continuar alimentando esse sonho para que os atletas sigam perto do esporte, que talvez eles não consigam chegar naquele objetivo que eles tinham como criança, mas dali pode derivar outro trabalho espetacular que eles podem fazer também. A gente tem muitos casos e até no nosso evento de uma pessoa que conversou com a gente, hoje ele tem um instituto, um instituto de futebol de rua, um instituto Guga Kirten, que o Marcelo conversou com a gente também, são pessoas apaixonadas por esporte, que não chegaram no alto rendimento, mas que trabalham hoje fazendo um trabalho sensacional junto a crianças, ensinando tênis, ensinando futebol e ensinando para as crianças e para a sociedade como um todo que o esporte dá outras ferramentas que não seja chegar no topo, ele te ensina muito mais, te ensina como perder, como você fazer um trabalho em grupo, por exemplo, então é essa união de coisas que a Sou Brasil vem fazendo, construindo junto com essas outras pessoas para a gente entender que o esporte é realmente muito importante para a nossa sociedade. E Pedro, para quem está nos acompanhando e tem interesse de ingressar nessa área, qual que é a fecha etária que é indicada para começar a fazer esse planejamento, qual que é a dica que você dá para quem está nos acompanhando? Hoje a nossa média de idade que a gente tem na nossa base é de 21 anos, mas a gente tem atletas desde os 12 anos já com a gente pedindo informações, pedindo esse material, então a gente vê isso como muito positivo, para que cada vez mais você tenha esse conhecimento. É muito importante também que essa criança, esse jovem, ele alinhe isso com o treinador, o treinador é parte muito importante do processo também de formação desse atleta, mas a gente já tem ali atletas de 12, enfim, até 28, 29 anos que se interessam, que vão lá na nossa plataforma, que buscam mais conhecimento que interagem com a gente. Então, é muito importante que desde cedo tenham essa consciência. Paulo, agradecemos muito a sua presença, a sua participação por compartilhar conhecimento, essas experiências e espero que essa entrevista possa chegar para muitos atletas começando a carreira ou que estão aí iniciando a carreira, já avançando na linha profissional, que eles possam planejar bem a vida profissional deles. Com certeza, eu que agradeço também, espero que chegue a muitos atletas, que chegue também a muitas empresas que querem apoiar o esporte também e entendam a importância do papel das empresas para também apoiarem esses jovens que querem evoluir cada dia mais. Este é o Paulo Braga, ele que é cofundador da Soul Brasil Esportes e a gente falando sobre essa preocupação com relação aos atletas, a formação de atletas pensando pelo olhar da formação de carreira.